É mais uma do VR, é o novo hit do verão Eu mando pra toda novinha tarada que tem a bundinha e o bundão Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Atenção meninas, segue o baile Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar oriçada Hoje a tropa que vai te chamar e você vai rebolar nessa fada Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Atenção meninas, segue o baile É mais uma do VR, como brota É mais uma do VR, é o novo hit do verão É mais uma do VR, é o novo hit do verão Eu mando pra toda novinha tarada que tem a bundinha e o bundão Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Atenção meninas, segue o baile Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar oriçada Hoje a tropa que vai te chamar e você vai rebolar nessa fada Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Atenção meninas, segue o baile É mais uma do VR, como? Brota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Arremessa a porra da rabeta, rebola e bate no chão Obrigado.